Olha lá Eu Você tem que falar mesmo? Peraí, o que você tem que falar mesmo? Ah é, é Eu esqueci E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E hoje é um vídeo muito aleatório Diferente porque Eu não sei Enfim, curta o vídeo E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?